Novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta quarta-feira 11 de outubro. Fred não desvia o olhar de Marcos enquanto ele faz um brinde à chegada de sua esposa. César e Helena examinam juntos fotos do passado. Raquel sugere não denunciar Marcos se ele desaparecer, e ele concorda em não denunciá-la se ela voltar para ele. Ela jura que não abandonará o que ama, e ele ameaça tornar público seu caso com Fred naquele momento. Rodrigo interpreta o papel de Romeu e recorda-se de sua mãe. César acredita que não deve esconder a verdade, enquanto Helena insiste em revelar a todos que se apaixonaram agora. Hilda perde o controle quando Heloísa diz preferir um câncer a viver sem amor. Marcos leva Raquel para sua suíte e a beija à força. Ela o empurra e ele ameaça com uma raquete, mas Raquel consegue escapar. Ela encontra Fred e se refugia em seus braços, pedindo que ele cuide de si mesmo. Sérgio assegura a Helo que seria humilhante fazer amor sem desejo. Leandro oferece acompanhá-la ao médico, mas ela recusa. Fred bate à porta da casa de Raquel. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite e curta, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.